Boa tarde, bem-vindos à quinta edição do Dia Mundial da Preservação Digital, uma iniciativa internacional a que o Arquivo.pt se associa. Temos por nossos ilustres convidados este ano, 2021, em linha, os vencedores, os primeiros classificados do Prémio Arquivo.pt, Paulo Martins, Leandro Costa, orientados pelo professor José Carlos Ramalho, da Universidade de Domingo, que nos vão apresentar o projeto Major Minors, que é uma ontologia de recortes de jornais, em que eles usam conteúdos preservados do arquivo para o estudo das minorias em Portugal. Este projeto teve a colaboração do Centro de Estudos Humanísticos da Universidade de Domingo, mais concretamente do Grupo de Investigação em Identidades, o chamado Grupo 2i, e ainda o Grupo de Investigação em Humanidades Digitais, que integra igualmente docentes do Departamento de Informática da Universidade de Domingo. Começarei por dar as boas-vindas e agradecer a todos os presentes, todos aqueles que nos ajudaram na divulgação deste evento, e passarei a palavra ao gestor do arquivo, Daniel Gomes, para nos apresentar as novidades do arquivo neste ano. Antes de mais, gostaria de agradecer a disponibilidade dos vencedores do Prémio de Este Ano a vir fazer esta apresentação, para nos juntarem a nós para celebrarmos o Dia Mundial da Presenção Digital, e a todos os participantes neste evento, que é um, como o Ricardo disse, é um evento internacional, e nós gostamos de celebrá-lo desta maneira, que é partilhando aquilo que é feito sobre o arquivo.pt, além do que nós fazemos aquilo que é feito por outras pessoas, porque é para isso que o nosso serviço serve. Portanto, a preservação digital é algo que requer um trabalho contínuo, não é só digitalizar uma informação ou guardá-la nos servidores e achar que a preservação digital está feita. E é por causa disso que o arquivo.pt tem sempre novidades para dar, porque este trabalho requer sempre um esforço contínuo, e é isso que eu vou agora, sumariamente, apresentar as novidades do arquivo.pt, desde o ano passado, antes de dar aqui a palavra aos nossos ilustres vencedores do Prémio deste Ano. Recapitulando para que é que serve o arquivo.pt, para quem ainda não experimentou nestas andanças, o arquivo.pt basicamente serve para ver como é que uma página era há muito tempo atrás, uma vez que a informação atual já foi atualizada, passa a redundância, nós podemos ver aqui do lado esquerdo como é que era a página, por exemplo, do Instituto Politécnico de Leiria em 2011, e do lado direito como é que ela é atualmente. Completamente diferente, e o que o arquivo.pt faz é preservar as versões anteriores de páginas da web, que, entretanto, já desapareceram. Nós temos com grande novidade este ano o novo serviço inovador à escala mundial, que permite pesquisar milhões de imagens do passado. Nós temos mais de 1.800 milhões de imagens que agora podem ser pesquisadas por qualquer pessoa, através do arquivo.pt. E também fizemos uma integração com o serviço contamestórios.pt, que foi o trabalho vencedor da primeira edição do Prémio Arquivo.pt, e continua a funcionar. Portanto, muito-me alegre dizer que agora estamos interligados com o contamestórios, e que o contamestórios basicamente agrega informações de notícias arquivadas pelo arquivo.pt para criar narrativas temporais. Portanto, o contamestórios vai buscar informação ao arquivo.pt, e o arquivo.pt agora tem um botão que redireciona para o contamestórios. Portanto, os dois sistemas complementam-se um ao outro, e agora existe este novo botão chamado narrativa, em que qualquer utilizador pode gerar uma narrativa sobre qualquer assunto, sendo redirecionado para o contamestórios. Nós fizemos a primeira recolha de websites de projetos financiados pela FCT. Portanto, cada vez mais os projetos de investigação e desenvolvimento citam recursos que estão disponíveis online, e passado pouco tempo desaparecem. E esta informação é extremamente valiosa do ponto de vista académico e científico, e portanto merece, sem dúvida, ser preservada. Então, nós obtivemos 236 endereços relativos a 100 projetos da FCT, financiados pela FCT, e testemunhámos que 67% destes URLs não tinham nenhuma pressão preservada no arquivo.pt. Portanto, esta recolha foi extremamente útil, e é extremamente útil que os investigadores passem a documentar os recursos online que documentam os seus projetos. Porque, de outra maneira, nós não os conseguimos descobrir. Temos agora uma exposição online disponível em morafct.wordpress.com, em termos do exemplo de alguns destes websites de projetos financiados no passado. O arquivo.pt é, sem dúvida, uma ferramenta para recuperar citações, e portanto temos feito recolhas especiais de recursos online, citados em artigos dos repositórios científicos de acesso aberto portugueses, e também citados em currículos VT do Ciência VT, que é a plataforma atual que agrega os currículos científicos em Portugal. Portanto, o problema de citações para a web é um problema que já nos afeta há muito tempo, praticamente desde o início da web, e agora o arquivo.pt pode ajudar a resolver este tipo de problemas, uma vez que quando encontramos um artigo, ou uma citação num artigo para um recurso online que já não está disponível, este pode ser recuperado a partir do arquivo.pt, ou, por exemplo, quando estamos a ver um currículo académico, e este currículo cita um conteúdo online, por exemplo, de um projeto, este recurso também pode ser recuperado a partir do arquivo.pt. Nós temos a nossa informação agrupada ou organizada por coleções, algumas foram recolhas que fizemos da web, outras foram coleções de dados que nos foram doadas, e nós agora decidimos disponibilizar uma lista de todas estas coleções, para que os nossos utilizadores possam ter melhor uma ideia de qual é a informação que podem encontrar no arquivo.pt, e esta informação pode ser agora acedida em arquivo.pt.collections. O ano passado nós lançámos um serviço que era uma função que é o completar a página, ou seja, quando uma página tem falta de um determinado elemento, o utilizador pode ir a opções, carregar e completar a página, e o arquivo.pt vai automaticamente à procura do recurso em falta noutros arquivos da web ou na web atual, para mostrar a informação de forma mais completa. E nós agora também conseguimos automatizar este processo para um conjunto selecionado de endereços, e completámos cerca de 17 milhões de versões de páginas do jornal público, que foi nosso parceiro nas últimas edições do Prémio Arquivo.pt. O DGOIS era a anterior plataforma que agregava currículos dos cientistas portugueses. Esta plataforma foi descontinuada e foi substituída pela nova plataforma, e os conteúdos passaram a estar preservados no arquivo.pt. E aqui é um exemplo de como o memorial do arquivo.pt pode trazer ganhos para toda a gente. Neste caso, os conteúdos foram todos guardados no arquivo.pt, e as ligações que existiam para o DGOIS agora apontam para o arquivo.pt. Portanto, quando nós carregamos uma ligação para um determinado CV que estava no DGOIS, ou vamos a um page de DGOIS.pt, aparece este aviso, que podem ver aqui do lado esquerdo, que diz que a informação que o DGOIS foi descontinuada em maio de 2021, e que para aceder aos currículos atuais podem ser à plataforma do Ciência VT. Portanto, estamos desta forma a anunciar e divulgar a nova plataforma Ciência VT. Por outro lado, os cientistas conseguem manter assim os seus currículos antigos preservados no arquivo.pt, portanto os seus CV históricos, e podem mostrá-los ou consultá-los se sempre necessitarem, e por outro lado, o arquivo.pt também ganha utilizadores. Portanto, desde que o DGOIS passou a estar preservado no arquivo.pt, passou a ser o endereço externo que mais utilizadores traz para o arquivo.pt. E temos também aqui uma nova função, que se chama Arquivo 404, que permite resolver o problema das ligações quebradas nos sites atuais. Ou seja, neste lado esquerdo podemos ver aqui uma página da web atual, e tem uma ligação quebrada. E então, se instalarmos uma linha de código, basicamente, na página D que diz Página Não Encontrada, em vez de dizermos aos nossos utilizadores apenas não temos esta página, Página Não Encontrada, podemos dizer não temos esta página, mas o arquivo.pt preservou uma versão anterior, e o utilizador pode clicar nesta ligação, podem ver aqui, e ver como é que esta página era preservada no arquivo.pt. Portanto, assim, dá uma experiência de utilização muito melhor aos nossos utilizadores, dos sites atuais, em vez de eles ficarem frustrados por não encontrarem a informação que desejavam consultar. O arquivo.pt foi certificado como serviço público por necessitou dados abertos pela Agência para a Modernização Administrativa, e já temos 20 conjuntos de dados abertos que, basicamente, são resultados derivados das nossas atividades, como, por exemplo, listas de websites de partidos políticos em Portugal, ou do governo, ou de escolas. Portanto, estes dados, que estão em formato estruturado, podem ser consultados e utilizados para fazer novas aplicações ou reutilizações da informação. Continuamos a mostrar formações do arquivo. Em 2020, damos 29 formações, com uma média satisfação de 90%, e temos mais de 200 vídeos de formação disponíveis em arquivo.pt barra vídeos. Podem consultar estes vídeos ou inscreverem-se nas nossas formações, sempre que desejarem. Também temos o prazer de anunciar que foi lançado um novo livro sobre a produção digital, intitulado The Past Web, Exporting Web Archives. Este livro está disponível para download gratuito até dia 6 de março, a partir de instituições académicas do ensino superior, basicamente instituições aderentes à ABON, e existe uma versão pré-print, portanto, uma versão manuscrito disponível publicamente para toda a gente que quiser consultar. Podem encontrar todos os links acerca deste livro em arquivo.pt barra livro. Devo anunciar desde já que para o ano vai haver novamente o Prémio Arquivo MPT, em 2022, portanto, podem começar a divulgar esta iniciativa por potenciais candidatos ou preparar as vossas candidaturas. E, se quiserem conhecer os outros vencedores do Prémio Arquivo.pt deste ano, convido-os a consultarem a página arquivo.pt barra vencedores 2021. E, sem mais de longa, porque hoje os donos desta sessão são os autores do Major Miners. Restem-nos a todos um feliz dia de aprovação digital. E o microfone é vosso. Paulo e Leandro. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu chamo Paulo, trabalho no Estado Ninho, e em conjunto com o Leandro Costa e o professor José Carlos Rameiro, que orientou este projeto, devíamos apresentar o projeto Major Miners, concorreu em 2021 ao Prémio Arquivo.pt e obtivemos o primeiro lugar e com muito gosto que vamos apresentar de seguida. Comecemos pelo nome do projeto, Major Miners. Esta asignação, por si só, pretende refletir a temática central, ou seja, trata-se, na sua essência, de uma ontologia, ou knowledge graph, de recortes de imprensa de jornais portugueses com referência a grupos minoritários extraídos do arquivo .pt e algoritmos que os identificam. Ou seja, pretende ser este projeto uma ferramenta de investigação para o estudo da representação de minorias pelos meios de comunicação social. É um corpo ontológico de artigos, comentários e imagens cruzados com milhares de entidades. A fonte dos dados, essencialmente, foi o arquivo .pt, anteriormente apresentado pelo Daniel, que é um repositório da web portuguesa e abrangeu essencialmente também o jornal público, este projeto, entre 1996 e 2019. Concentramos esforços no jornal público por este ser um dos mais antigos com representação no arquivo .pt e um dos jornais portugueses com o maior corpus também no mesmo repositório. Em termos concretos, o projeto focou essencialmente oito grupos minoritários, entre os quais refugiados, mulheres, animais, africanos, homossexuais, migrantes, ciganos e asiáticos. Esta estruturação é apenas macro para a organização da informação, não reflete qualquer tipo de importância ou prioridade. Às vezes pergunta-nos porquê é que este grupo está e não está aquele outro. Claro que haveriam mais grupos dignos de serem incorporados no estudo, mas isso requer tempo e dentro do pouco tempo que nós temos extraímos dados e concentrámos-nos em grupos que essencialmente se cruzavam com os interesses dos grupos de investigação com os quais colaboramos. O nosso projeto, aliás, o nosso objetivo maior foi obter e facultar dados num corpus estruturado para estimular a investigação multidisciplinar. Este foi o objetivo principal. Os grupos selecionados por essa razão são macro e generalista de forma a facilitar a pesquisa. Grupos como africanos e asiáticos são demasiado heterogéneos. É imprecisa esta generalização, é claro, mas a intenção é os termos servirem de catálogo, de entrada para refinamento posterior das pesquisas dentro da plataforma. Para catalogar tínhamos que começar por conceitos macro e generalistas e estes conceitos iam de encontro aos grupos de investigação com os quais colaboramos e refletem as necessidades epistemológicas destes centros de investigação e escolas com os quais estamos associados. O projeto, na sua origem e na sua maior parte, nasceu no Departamento de Informática da Universidade do Mino sob a orientação do professor José Carlos Ramalho, perito nesta área, que nos deu as bases técnicas e estimulou. Os grupos minoritários focados foram escolhidos para irem de encontro às temáticas dos grupos de investigação, por exemplo, do CEUM e CEPES com os quais colaboramos. Por exemplo, dentro destes grupos, destes exemplos, temos grupos de investigação e estudos de género, a questão das minorias relacionadas com mulheres enquadravam-se aqui, estudos pós-coloniais, grupos de ciências da linguagem também, temos um corpus linguístico, na sua essência, também para estudo. Temos grupos de estudos em migrações e marginalização, a questão dos refugiados, por exemplo, seria uma temática que se cruzaria, um grupo também de identidade e representação, grupo 2i, que estuda questões de identidade e representação através do retrato, e neste caso temos um corpus de imagens ilustrativas dos artigos, por exemplo, estudos asiáticos, etc. E mais recentemente, o projeto Netlang, o projeto de investigação, FCT, sediado também na Universidade do Minho, que estuda questões de cyberbullying e representações de ódio em contexto digital, recentemente temos colaborado, no sentido de exportar algumas das ferramentas deste projeto e recriá-las e adaptá-las de forma a extrair entidades, named entity recognition, que é uma vertente de natural language processing, e criar ontologias em redor dessa identificação de entidades. Estamos em breve, esperámos disponibilizar uma versão melhorada da ferramenta que serviu de base ao Major Miners, neste também contexto. Pessoalmente, o nosso interesse principal cruza-se mais com questões técnicas, de informática, natural language processing, data science, e serve o nosso objetivo de disponibilizar dados e de lançar um convite à comunidade científica de os explorar e produzir resultados multidisciplinares, conclusões concretas, e serve também esta apresentação para incentivar essa colaboração e convite. O principal objetivo é, pois, fornecer uma ferramenta de investigação robusta à comunidade científica, compilando e tornando públicos dados que seriam inacessíveis a utilizador comum em normais circunstâncias. Agropámos a construção da ontologia em três corpos distintos e principais, sendo estes artigos, imagens e comentários. No total, neste momento, contámos com duas ontologias, uma do corpus principal do jornal público, a totalidade, e outra, o corpus com identificação das minorias. No total, recolhemos cerca de 40 mil artigos, 16 mil imagens, 4 mil e 500 comentários individuais, e definimos cerca de 5 milhões de triplos ontológicos, ou seja, relações entre conceitos, que é a base de uma ontologia. Passaria a palavra ao Leandro. Boa tarde. Estes três corpos centrais envolvidos, como o Paulo disse, artigos, imagens e comentários, portando a permitir investigar questões como, no caso dos artigos, por exemplo, de que forma a representação de minoria em contexto jornalístico, que acontecimentos se relacionam com temáticas minoritárias, ou até qual é a evolução linguística dos últimos 20 anos. Relativamente aos comentários, para o último slide, às imagens. Quanto aos corpos de imagens, as imagens ilustrativas associadas a cada artigo, permitem responder a algumas questões de estudo, como quais as tendências e influência social das imagens, que tipos de seriótipos transmitem, ou qual é o seu cariz e a evolução deste. Com um portal direto à opinião pública, a recolha de comentários visa permitir analisar qual é a percepção do público, ao longo dos últimos 20 anos, neste caso. E até qual é a conotação em pregue a cada uma das minorias, e também analisar questões de linguística dos leitores portugueses, e como estas evoluíram. O projeto teve por base este fluxo de desenvolvimento aqui apresentado. Isto é apenas uma overview a alto nível dos passos e dos processos realizados, e cada um deles será melhor detalhado nos slides seguintes. O fluxo é início com um arquivo .pt, que foi a fonte integral dos dados, e desenvolvemos crawlers para a sua extração e scrappers para a identificação das notícias e segregação dos seus componentes. De modo a possibilitar a apresentação dos resultados ordenados por relevância, foram desenvolvidos e os algoritmos de prioritização que estabelecem escalas de relevância, pontuando cada uma das notícias. Essa pontuação é calculada através da análise de padrões textuais e valores semáticos presentes em cada um dos elementos extraídos da última notícia. Como resultado disso, as notícias com pontuação mais elevada normalmente são extremamente relacionadas com a minoria em questão. Após todo o tratamento dos dados, uma ferramenta agrupa-os numa base de dados ontológica, que é o backbone do nosso projeto. Falando um pouco da fase de crawling, nós precisávamos extrair os dados do arquivo.pt, por isso desenvolvemos e utilizámos um webcrawler para extrair as páginas da gatinha mil. Apesar de existirem soluções open source, decidimos desenvolver o nosso próprio crawler, porque dessa forma tínhamos mais flexibilidade e também porque somos programadores, portanto adoramos programar. Neste slide temos um fluxograma em que estão representados os espaços do crawler e quero salientar o sistema de pausar e retomar que nos permitiu retomar o processo de crawling a qualquer altura, que foi bastante útil porque recolhamos dizer que várias milhões de páginas de HTML portanto interromper o processo foi útil. Também o sistema de logging implementado que nos permitiu prevenir que extrações falhadas sejam ignoradas. Todo esse processo está representado aqui na forma deste fluxograma. E claro, como todas as outras ferramentas desenvolvidas, é open source e pode ser facilmente adaptada a recolher páginas de outras fontes, não só o arquivo.pt. Agora que as páginas estão recolhidas graças ao crawler desenvolvido, o nosso próximo passo foi a fase scrapping, que é responsável por identificar quais das páginas recolhidas são artigos e quais não são e as que não forem são descartadas, porque neste contexto do Major Miners só tínhamos interesse em artigos. Também é responsável por filtrar os artigos de acordo com o tópico específico definido, que neste contexto são as medidas sociais. No entanto, todos os outros artigos identificados que não são sobre este tópico não foram descartados, mas sim armazenados numa outra base de dados, porque poderia ser útil eventualmente. Por fim, é ainda responsável por segregar os elementos que compõem os artigos, como por exemplo, o seu título, o resumo, o corpo da notícia, os comentários, as imagens e mais. No entanto, para segregar os elementos de todas as notícias, o mesmo algoritmo não era capaz de fazer, visto que a estrutura das notícias recolhidas altera-se periodicamente. Portanto, o algoritmo deve ser adaptado de modo a agregar os elementos de cada notícia, dependendo da data de publicação. Neste fluxograma, são representados os passos do Scrapper, da mesma forma que a fase de crawling que eu expliquei, e para cada página recolhida é extraída a data de emissão, que então redireciona a notícia para o algoritmo correspondente à sua data. Não passar pela verificação do algoritmo então significa que não se trata de nenhuma notícia e, apretanto, descartada. Caso contrário, significa que efetivamente se trata de um artigo e o próximo passo é a segregação dos elementos. Após estes estarem segregados, é analisado se o artigo é relacionado com ideias sociais e, em caso positivo, passa pelo algoritmo de prioritização em que é criado um objeto para esta notícia com o valor de prioridade atribuído. E só aqui é que está pronto a integrar a nossa base de dados. O algoritmo de prioridade atribui uma pontuação a cada um dos artigos de acordo com certos keywords e árvores de conceitos que, para cada uma das mídias sociais, foi definido e tem também em conta o seu posicionamento. Portanto, dependendo de quais são as keywords e a sua posição, se está no título, no corpo da notícia ou em outro componente qualquer, diferentes quantidades de pontuação são atribuídos. O resultado final de aplicar este algoritmo são artigos ordenáveis por relevância em que os primeiros resultados são bastante relacionados com a minoria social em questão. Como é possível consultar se visitarem a página do Major Miners, que é possível visualizar visualizar a lista de notícias jornadas por prioridade? Neste fluxo podemos ver um sumário destas fases iniciais. Começámos então por desenvolver um crawler para extrair dados cruz, ou seja, páginas HTML, dentro do alumínio, neste caso o jornal público. Estes dados foram depois tratados e limpos num segundo programa, o que é que chamámos de Scrapper, que desenvolvemos. E nele houve uma primeira extração dos metadados, identificação de dimensões a grupos minoritários. Inicialmente obtivemos imensas páginas, repetidas ou páginas genéricas, desde publicidade, on-pages ou páginas de erros, etc. O Scrapper filtrou todos estes casos e pontuou, com um tal algoritmo de priorização, os artigos quanto às menções a minorias. Inicialmente começámos então com uma célula de dados, mas a partir deste ponto tínhamos já a informação estruturada para trabalhar. Iniciámos então a segunda fase do projeto, que foi a geração da ontologia e ferramentas de visualização dos dados. A ontologia foi o componente diferenciador deste projeto. O resultado, portanto, foi um knowledge graph e ferramentas de exploração destes dados. Em termos de definições, knowledge graph é um conceito popularizado pela Google e nada mais é do que um cluster de ontologias que se complementam com interfaces comuns. Basicamente, desenvolvemos uma ferramenta e metodologias para geração automática de ontologias, baseadas em Name Identity Recognition. Esta ferramenta utilizou os metadados extraídos nas fases anteriores para adicionar ramificações automaticamente a uma base ontológica. Trabalhamos, na maior parte das ocasiões, com o formato TURTLE, uma subespecificação do formato RDF, que significa Resource Description Framework, ambos estándares recomendados pela W3C, entidade que coordena e que promove as boas práticas na web. Basicamente, uma ontologia é um tipo de grafo com sistemas de inferência. Este grafo foi gerado dinamicamente com esta ferramenta. Inicialmente, construímos um esqueleto da ontologia em formato TURTLE, gerando, portanto, um esqueleto básico com as principais estruturas estáticas, classes e propriedades que desejávamos que fossem incorporadas. Posteriormente, desenvolvemos um programa capaz de percorrer todos os artigos à procura de entidades e, sempre que uma era identificada, adicionava novas ramificações e relações à ontologia base. Exemplo de dados resultantes, por exemplo, um caso, o artigo X mencionava uma pessoa, esta pessoa chamava-se António Costa, e esta pessoa, por sua vez, tinha uma profissão que era ser político. Por exemplo, isto é um exemplo de ramificações, intercruzamento de tríplos. No total, a nossa ontologia, no final do projeto, era composta por cerca de 5 milhões destes tríplos ontológicos, destas ramificações e definições. Esses tríplos foram criados com base, então, em Named Entity Recognition, ou seja, identificação automática de entidades. Existem métodos, vários métodos genéricos e abordagens para este tipo de objetivos. Alguns dos mais simples usam, por exemplo, regular expressions, ou alguns mais avançados são baseados em machine learning, entre outros, mas esses métodos não têm um valor semântico direto, padronizado, e nós precisávamos aqui de uma estrutura mais padronizada e estruturada para os nossos objetivos. Portanto, desenvolvemos um método diferente. Se fôssemos a usar só regular expressions, conseguiríamos identificar uma maiúscula numa frase, identificar que estaria ali possivelmente uma entidade, por exemplo, um nome, mas haveria dificuldade a distinguir se era o nome de uma pessoa, o nome de um país, por exemplo. Por isso desenvolvemos um novo método baseado na pré-geração de datasets, com entidades já pré-geradas, e para isso utilizámos crawlers e rejects para extrair entidades de várias fontes, desde revistas a repositórios como o dados.gov.pt, por exemplo. A ferramenta utiliza regular expressions, posteriormente, para percorrer todos estes datasets em busca de menções nos textos dos artigos. Sempre que encontrava uma menção isolada, uma entidade, criava uma nova definição contextualizada em formato do triplo na sintaxe TURTLE e atualizava a ontologia base, terminando, portanto, com 5 milhões destes triplos. Por fim, na fase final do projeto e desta ferramenta, construímos diferentes interfaces, APIs e camadas para interagir com estes dados por meio de consultas Sparkle, e interfaces reativas visuais para utilizadores, conhecimentos menos técnicos, poderem explorar os dados. Atualmente, estamos a trabalhar numa versão melhorada desta ferramenta, vai ser lançada em open source, em breve, com funcionalidades acrescidas, uma user interface e maior facilidade de uso. Essa ferramenta chamar-se-á Antigraph, e neste momento está a ser exportada e adaptada ao projeto de investigação Netlang, que compila um corpus e estuda questões de cyberbullying e discurso de ódio em contexto digital, como já tínhamos mencionado, e está a ser também adaptada esta ferramenta num projeto de dissertação relacionado com redes sociais e microserviços, que estou a finalizar com a orientação do professor José Carlos Ramalho. Essa versão melhorada correrá numa WebView, num servidor e API programadas em Rust, que recebe entradas de textos genéricas, extrai entidades e gera ramificações num grafo, criando uma ontologia automaticamente. É mesmo a ferramenta de base desta plataforma, mas para termos mais genéricos, que se adapta a qualquer tipo de contexto. Neste momento, a ferramenta é baseada em datasets criados manualmente, mas também outro fator que queríamos incluir na versão melhorada seria, em vez de datasets manuais, incorporar knowledge bases já existentes, como por exemplo a ontologia Iago, que foi criada pelo Instituto Max Planck, Instituto de Informática, que contém já milhões de entidades identificadas, extraídas da Wikipédia, WordNet e várias outras fontes, e desta forma pretendíamos melhorar a precisão das identificações. Neste fluxo, neste diagrama podemos ver um fluxo macro das entranhas desta ferramenta. Como mencionado, criámos datasets a priori, que serviriam para alimentar as capacidades de identificação de entidades da ferramenta. Ela cruzou os dados dos artigos com milhares de entidades. No total, estes datasets criámos 19. Alguns exemplos estão aqui mencionados nesta tabela, por exemplo, 30 mil figuras públicas. Aqui são os resultados obtidos. Obtivemos 30 mil figuras públicas mencionadas nos artigos, 40 mil marcas, religiões, partidos políticos, cidades, marcas de carros, animais, canais de televisão, por aí adiante. Foram alguns dos 19 datasets que serviram de base. Aqui um exemplo já de uma das interfaces finais, respeitante ao Knowledge Graph final. Aqui um exemplo de um intercruzamento entre vários artigos, que mencionavam a marca, uma marca aqui em concreto, a Disney, por exemplo. Entrando em definições e em termos concretos, o que é isto de ontologias, vivemos na era da Big Data, dos grandes volumes de dados. A informação é o petróleo do século XXI, que moldará o século XXII. No entanto, dados não equivalem diretamente a conhecimento. A grande dificuldade está no seu tratamento e extração de informação útil. As ontologias ajudam nesse processo, porque são um método de estruturar conhecimento altamente escalado. Na sua essência, as ontologias são redes de associações e referências semáticas entre modelos de dados suportados por sistemas de inferência. A forma mais comum das definir é por via de semantic triples, no formato sujeito, predicado, objeto. No exemplo muito simples, na tela, podemos ver, por exemplo, entre vários outros exemplos de triples aqui presentes, por exemplo, Bob é um sujeito, Isa é um predicado, Person corresponde, e Person é o nosso objeto, corresponde isto a um triplo. E associando todos estes triples, conseguimos ter um grafo de dados com um valor semântico, e se incluirmos também faculdades de inferência, que as ontologias facultam, conseguimos obter uma forma de manipular, trabalhar, extrair dados muito rica e complexa. estabelecendo variadas relações ao infinito, por exemplo, extrair pessoas nascidas a partir de X ano, que estejam interessadas num quadro, esse quadro chamado Mona Lisa, esse quadro existente numa cidade, essa cidade com o nome Paris, por exemplo, conseguimos fazer queries com ramificações ao infinito e manipular os dados de uma forma que, bases de dados tradicionais, não permitem com este nível de facilidade. Existem outras ferramentas de grafos, como o Neo4j, por exemplo, que utilizam o tipo de linguagens de query, como o Cypher, mas as faculdades de inferência não estão incluídas a par, como nos triple store databases, no nosso caso, utilizámos Sparkle e GraphDB, como base do projeto, e GraphDB, porquê? Porque depois de consultar a bibliografia de referência, benchmarks, chegámos à conclusão que seria um dos que se enquadraria melhor no projeto, pelo menos dentro das, que ofereciam algum tipo de licença gratuita, Virtuoso é uma também das mais utilizadas na indústria, pelo menos em contexto comercial, mas a diferença e a disparidade nos benchmarks não é assim tão diferente entre uma e outra, como é que é uma citação interessante, Virtuoso tem melhor desempenho na presença de consultas menos seletivas, pelo contrário, o GraphDB tem melhor desempenho quando resultados muito específicos são pesquisados. É importante encodar também no contexto das necessidades de cada projeto, inicialmente tínhamos usado, portanto, o GraphDB, entretanto, também de acordo com outros dados e benchmarks, outro triple store database que recomendaríamos e que hoje utilizaríamos se recomeçássemos o processo do zero seria possivelmente o Stardog, porque a performance não é assim tão dispar comparado com o GraphDB, mas em questões de licenças gratuitas é uma das que oferecem as melhores condições, o GraphDB limita as queries o número de queries simultâneas, o que teve um impacto na performance da nossa plataforma, que nos obrigou a criar sistemas de caixa e lidar com problemas à posteriori performance, e penso que o Stardog teria evitado esses problemas. em termos comerciais virtuoso, AnsoGraph e GraphDB seriam algumas das recomendações principais que daríamos para futuros projetos. No geral, e resumindo e finalizando, aqui um exemplo muito macro da estrutura, da arquitetura do projeto, utilizámos GraphDB, RDF, Turtle e Sparkle, tecnologias standard recomendadas pelo W3C, também Python, Flask, WSGI e Jinja 2 serviram de base ao back-end e na parte front-end, interfaces reativas baseadas em Vue. A arquitetura evoluiu um pouco desde então, mas na sua essência anda em redor destas tecnologias, passaria a palavra ao Leandro. Como resultado de todos estes processos, é possível consultar os dados recolhidos segundo três níveis de profundidade, em que, num desenvolvimento técnico, disponemos as galerias dos três corpos recolhidos, em que são apresentados em forma de lista, através de um interface simples, em que qualquer utilizador pode consultar-se em qualquer dificuldade. Num nível um pouco mais avançado, é possível a filtragem dos dados, através de uma interface visual reativa, e até mesmo a manipulação visual dos dados, diretamente através do GraphDB. Num nível mais técnico, decidimos optar por permitir a realização de Query Sparkle, em que abrimos endpoints para tal, bem como várias outras APIs. Por último, como referi anteriormente, todas as ferramentas desenvolvidas são open source e facilmente adaptadas para outros propósitos. Nós já estamos na reta final da apresentação, mas já estamos a ultrapassar o tempo. Portanto, não nos vamos alongar com uma demonstração, apenas mostrar muito rapidamente o website, que eu penso que estejam a ver agora. Esta é a página de entrada. As galerias não técnicas, e aqui o sistema de priorização, que ordena, por ordem de relevância, cada artigo dentro do contexto de cada minoria, sendo quanto maior a pontuação, como aqui podemos ver, em primeiro lugar ela aparecerá. Como eram muitos dados, era importante criar um sistema que os ordenasse para facilitar aos utilizadores encontrá-los. As galerias de imagens também funcionam com a mesma base, exibem imagens ilustrativas dentro do contexto de artigos que mencionam em certas minorias, também elas ordenadas com um tal sistema de priorização, para que as imagens, quanto mais descermos na consulta, menor será o valor do sistema de priorização, e menos relevantes são as imagens. E todas elas interligadas com as notícias e também a notícia original no arquivo .pt. Como aqui podemos verificar. E por últimos comentários, tínhamos também a interface reativa que nos permitiria, numa segunda camada, também não muito técnica, era permitido navegar na plataforma, nos dados, de uma forma visual, procurando, portanto, partidos que mencionam em uma pessoa, essa pessoa chama-se, por exemplo, por exemplo, Agatha Christie, neste caso temos seis artigos que a mencionam, cruzados com questões minoritárias, e mais importante, na parte técnica, teríamos as consultas Query, as consultas Sparkle, a API de dados, nos permitiria consultar com total liberdade e extrair os dados com total liberdade, definindo que colunas queremos obter, que critérios queremos que sejam executados, e os dados muito descarregáveis em Excel, em CSV, que abro no Excel, JSON e XML, e por último, também uma interface no GraphDB, que nos permite o mesmo tipo de manipulação com Sparkle, ou uma navegação visual nos dados, através da exploração do nosso grafo, permitindo expandir os artigos, e efetuar interrelacionamentos temáticos, artigos que mencionem músicos, e criar pontes e inter-relações entre esses artigos e os tais conceitos, as entidades que lhes serviram de base à extração. Encerraria por aqui a apresentação, e agradeço a oportunidade mais uma vez. Muito obrigado, Paulo, diante para esta apresentação. Já vi uma série de apresentações vossas acerca de uma germana, mas aprendo sempre mais um bocado cada vez que vejo. Espero que toda a gente tenha educado a conhecer melhor o projeto. Obrigado. Obrigado.